Eles querem que você agradeça, que abaixa a cabeça, que nunca se esqueça, quem não pode obedece, quem pode ir mano, esse cara se fuder, quem trabalha é você, mas quem passa fome é sua família, uma luta todo dia, uma vida viciada, sem progressão, a quem me diga que a vida é assim mesmo, o sistema é assim, a fila do desemprego, está logo ali virando na esquina, eu vi um marreteiro, vendendo seu isqueiro, ligeiro uma paisana, viu, deu uma rasteira, caiu, rachou a cabeça, subiu, mais um, subjugado, tem valores condicionados, o desejo é programado, é automático, veja com seus próprios olhos, enxergar a realidade, é necessário, é providencial, é, é providencial, é, quem planta, quem colhe, quem constrói, quem cuida dos seus filhos, é quem sustenta essa merda, Música